Oi pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo. Também já deixa seu like, comenta o que achou do vídeo e compartilha. Gente, eu vou falar de Day Ferreira, né, gente, que está lá em Palmeira dos Índios, lá em Galagoas. Já fez algumas comprinhas para a casa nova, gente. Comprou armário de cozinha, comprou fogão, fez umas comprinhas lá de supermercado, né. Afinal de contas, está ela, o Paulo e o Noah, né, dormindo na casa nova, porque ainda não chegou os móveis lá de São Paulo. E o Pietro e o Davi estão na casa dos pais da Day, né, que também moram lá em Palmeira dos Índios. Mas, gente, o que me chamou atenção no último vídeo deles foi o que eles colocaram lá. Não estamos gostando de morar aqui, alguma coisa desse título. E aí, o Paulo e a Day, gente, explicou muito bem que estão sim, estão gostando do lugar, mas que ainda estão se adaptando por conta do calor, que a cidade faz bastante calor. E o Paulo sofre mais com isso do que a Day. Outra coisa que me chamou atenção, gente, que os pets realmente parecem não fazem mais parte da família. Porque, gente, nos vídeos que você observar, você apenas vê o Nick, né, que é o cachorrinho que eles têm. Vocês não veem nenhum gato, ou eles falando de algum gatinho, né, porque lá em São Paulo, se eu não me engano, eu acho que eles tinham três gatos, né, fêmea e macho, né. Mas, infelizmente, gente, parece que os pets não fazem mais parte da família. É complicado, né, gente, porque ela comprou aí fogão, comprou armário, obviamente, né, que ela precisava. Mas, ela deixou claro, né, gente, que estava fazendo de tudo para trazer os pets, para onde ela ia morar. Inclusive, estava conseguindo, sim, um lugar, um, né, um meio de transporte para estar levando eles. Mas, no fim, gente, parece que os pets ficaram para trás. Põe aqui embaixo o que você achou do vídeo, deixa seu like e compartilha.